Olá, reeducação alimentar, adoção de exercícios físicos e atenção ao diagnóstico precoce. Esses são os principais fatores para se evitar a diabetes. Você já fez alguma vez o exame de glicemia? É importante estar atento à sua saúde. Sabe como tratar da diabetes? Aprenda como se prevenir dessa doença ou conviver com ela. Agora, no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Maria de Fátima Gonzaga, endocrinologista do Hospital Universitário de Brasília. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, para a gente começar, Fátima, vamos entender primeiro o que é a diabetes. Bom, nós temos dentro do nosso abdômen um órgão que se chama pâncreas. Esse órgão, ele secreta um hormônio chamado insulina. E qual é a função desse hormônio? É transportar a glicose para dentro das células do nosso corpo. E essas células, elas existem nos músculos, na gordura, em todos os órgãos. A partir do momento que a glicose entra dentro da célula, várias reações acontecem. E isso é importante para a produção de energia. A energia que faz com que a gente caminhe, a gente converse. Então, o que acontece com o diabetes? O diabetes pode ser uma doença decorrente, tanto de um comprometimento na produção do hormônio insulina pelo pâncreas, ou então porque existe uma dificuldade do hormônio insulina em transportar a glicose para dentro da célula. Diante de qualquer uma dessas situações, a glicose vai aumentar no sangue. E o aumento da glicose no sangue é que dá o diagnóstico de diabetes. Bom, temos a pergunta da Denise Reis, de Brasília, enviada pelo nosso Facebook. Ela quer saber... Quais os tipos de diabetes e qual o mais perigoso? Bom, Denise, quando a gente fala de diabetes, a gente tem que lembrar se ele é decorrente do comprometimento da secreção de insulina. Então, aí você vai ter o diabetes tipo 1, que acontece por causa de uma destruição das células produtoras de insulina. O próprio organismo do indivíduo produz anticorpos que levam à destruição dessas células beta. Outro tipo de diabetes é o causado pelo alcoolismo. Por quê? Porque o excesso de álcool também é tóxico para a célula produtora de insulina. O diabetes tipo 2 é o mais frequente. Na fase inicial e na fase intermediária, o órgão pâncreas, ele consegue secretar o hormônio insulina. Só que ela tem dificuldade de jogar a glicose para dentro da célula. E isso faz com que a glicose aumente no sangue. Então, tanto no diabetes tipo 1, tanto no diabetes desencadeado pelo álcool, ou no diabetes tipo 2, a manifestação vai ser decorrente do excesso de glicose no sangue. E também existe a diabetes gestacional, né? O que acontece? Durante a gravidez, principalmente a partir do segundo e terceiro trimestre, a mulher aumenta a quantidade de gordura no corpo. Além disso, a placenta, ela produz vários hormônios que são importantes para o avançar da gravidez. Mas esses hormônios, eles têm uma ação que é uma ação de dificultar a entrada da glicose na célula. Por isso, a glicose pode aumentar no sangue. O que é recomendado? Como a prevalência de diabetes na gestação é elevada na nossa população, entre 24 e 28 semanas de gravidez, toda mulher deve se submeter a um exame denominado curva glicêmica para ver se ela tem diabetes gestacional e, nesse caso, ela ser tratada o mais precocemente possível. Quais os sintomas mais comuns dessa doença? Veja só. Os sintomas, quando a glicose está um pouco alterada, eles são muito inespecíficos. São leves. Às vezes a pessoa sente cansaço, não são sintomas específicos. E você só vai diagnosticar se fizer uma dosagem de glicose no sangue. A partir do momento que a glicose fica acima de 180 miligramas por decilitro, aí sim vem as manifestações mais clássicas. Por quê? Porque a glicose muito alta, ela vai ser levada para o rim e vai ser expelida na urina. E junto ela carrega água. Então, por isso, os pacientes falam que passam a urinar demais, acordar várias vezes à noite para fazer xixi. Em decorrência dessa perda de líquido, ele aumenta a vontade de ingerir água. Além disso, se não tratado, o paciente pode apresentar emagrecimento, embaçamento visual e até quadros mais graves, que é a chamada cetoacidose diabética ou coma hiperosmolar. A Denise também quer tirar outra dúvida. Por que quem tem diabetes sente muita vontade de comer doces? A questão do açúcar acaba sendo algo muito cultural na nossa sociedade. Então, o que acontece? Se a pessoa está com diabetes, pode ser que a sua glicose esteja aumentada no sangue, mas não esteja entrando adequadamente na célula, para que as reações sejam processadas e a pessoa tenha energia. Então, vem essa vontade de ingerir, comer. Aumenta o consumo de alimentos de uma maneira geral. E muitas vezes aumenta a vontade de comer doce. E quais seriam as restrições alimentares? É mito acreditar que o grande consumo de açúcar causa diabetes? Veja só, o açúcar, ou todo alimento que é industrializado, o açúcar, a farinha branca, eles são absorvidos muito rapidamente pelo nosso organismo. E o processo de digestão, ele é muito rápido. Então, isso faz com que a saciedade não seja adequada. E o paciente, mesmo que ele coma alguma coisa com açúcar agora, daqui a pouco ele vai ter vontade de comer algo que tenha mais açúcar. É uma coisa assim, é um ciclo vicioso. Quanto mais açúcar você ingerir, mais você tem vontade. E aí acaba que facilita o ganho de peso. Por isso, essa relação do açúcar com o aumento da gordura corporal e com o desencadeamento do diabetes. O André Micay, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, em São Paulo, nos enviou um questionamento. Vamos ver a seguir. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, a gente está falando de uma doença que, na maioria das vezes, é prevenível. Então, ela está muito relacionada a hábitos alimentares e a pouca atividade física. Hoje, se fala muito em prevenção. Por quê? Porque o número de casos de diabetes, a prevalência aumentou demais em todos os países do mundo. Então, não dá para a gente falar em cura, mas existe maneira de evitar a maior parte dos casos de diabetes. Agora, vamos à pergunta do Azevedo Júnior, da Rádio Tabajara FM, de São Benedito, no Ceará. O que acontece? Quando a glicose aumenta no sangue, é como se ela fosse um fator irritante para a parede dos pequenos vasos sanguíneos. E esses pequenos vasos, eles estão presentes nos olhos. Então, pode haver comprometimento e, realmente, o paciente evoluir com perda da visão se não houver controle adequado do diabetes. Então, vamos falar desse controle, né? Como se prevenir, como controlar. Sim. Como a gente sabe que a maioria dos casos de diabetes estão relacionados à obesidade, é muito importante prevenir, evitar o excesso de peso. E como fazer isso? Hoje, a gente vê que a nossa alimentação, ela está muito rica em alimentos industrializados. Porque é muito mais fácil você passar na padaria, comprar o seu lanche, do que você fazer em casa a sua alimentação. Então, como é que a gente vai prevenir o diabetes? Se a gente der, se a nossa alimentação for composta por alimentos in natura, o que é que a gente vai valorizar? Frutas, vegetais, grãos, azeite de oliva, carne de ave, de peixe. E evitar mesmo tudo que tem açúcar, bebidas adoçadas, sobremesas, carnes processadas. Considerar que esses alimentos, não é que eles sejam proibidos, mas eles devem ser evitados. Então, eles devem ser consumidos em situações eventuais. Você vai para uma festa de aniversário, vai para o casamento de alguém, vai receber uma visita. Então, isso não é uma coisa que acontece todo dia. Agora, no dia a dia, a nossa alimentação deve ser o mais saudável possível. Existem alguns medicamentos que podem causar a diabetes? Existem medicamentos como os corticoides, por exemplo, que precisam ser usados por um longo período de tempo. Pessoas que usam imunossupressores para evitar a rejeição ao órgão transplantado. Indivíduos que usam alguns medicamentos que inibem a multiplicação do vírus HIV. Alguns antipsicóticos usados no tratamento de transtornos psiquiátricos graves. E lembrar que hormônios usados inadvertidamente, como o GH, o T3 e o cortisol, também podem causar diabetes. Muito obrigada pela presença. Espero que vote sempre. Eu que agradeço. E qualquer dúvida, existe o site da Associação Brasileira de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que pode ser consultado. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo nosso whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.